Chegando com mais um vídeo para o canal, pessoal, 8 horas e 5 minutos, temperatura 26 graus Estamos aqui, BR-116, Rodovia, Santos Dumont, Fortaleza, 195 quilômetros, Chorozinho, 128 quilômetros, Limueiro do Norte, 7 quilômetros Hoje é segunda-feira, pessoal, segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, manhã de segunda-feira Começando aí mais uma semana de trabalho, graças ao meu bom Deus, e a gente segue aqui, pessoal, segue na caminhada aqui BR-116 aqui está bem caprichada, está bem recapeada, a última vez que eu passei aqui estava ruim zona Olha só como é que ficou E Moeiro do Norte, entrada para a direita, Pacajus e Fortaleza sigam em frente É Pacajus mesmo Retorno Jaguaribe Russas, sigam em frente Russas, 30 quilômetros Pacajus, 140 Fortaleza, aqui já está 200 Eu, hein? É umas placas meia doidas aí Ponte sobre o rio Banabu Banabu Rio Banabu Tem que ler devagar, senão me atrapalho Como dizia minha tia, eu tropeço nas letras Tropeço nas letras Vamos lá KM193, pessoal Olha que maravilha que está isso aqui Está bom demais, né? Achei que ia estar todo esburacado, igual da última vez que eu passei, mas está não Eu só não sei porque que a dona Guga vai mandar eu entrar ali em cima na CE265 Eu não estou entendendo é nada Eu tenho que pegar reto 116 Mas ela já está mostrando aqui para mim, ó A 2 quilômetros CE265 Ou nada Vamos ver o que ela vai resolver até a entrada aí da CE265 A 1 quilômetros A 1 quilômetros A CE265 para passar a carreta tem que ter autorização Tem que ter a tal da AIT Que eles conhecem aqui como Etna Em 500 metros, curva suave à esquerda na CE265 É nada? Ou é mesmo? E agora? Eu vou não Curva suave à esquerda na CE265 Continue na CE265 por 24 quilômetros Não é não Em 500 metros, curva acentuada à esquerda Hospital Regional Vale do Jaguarique Meu amigo, para em cima da pista Curva acentuada à esquerda Uma coisa doida Ele, em vez de sair para fora Para entrar Ele para em cima da pista Gente do céu Rodovia Santos Tumon É essa aqui que eu tenho que ir Não sei porque a dona Guga mandou entrar ali Ela está ficando é doida Acho que ela não acordou ainda Em 500 metros Vire à direita na estrada Para o espinho Para quê? Para furar os pneus? Estrada para o espinho? Não vou furar o pneu não Bichopar Para a direita Para a esquerda Vire à direita na estrada Para o espinho Espinho para a esquerda Eu não vou no espinho não Vai furar os pneus tudinho Continue na BR-160 por 800 metros Eu vou continuar por 190 quilômetros Em 600 metros Vire à direita Em direção a BR-16 É nada Você falou isso Vire à direita Em direção a BR-16 E aí depois faça um retorno E aonde tem lugar para entrar aqui Dona Guga? Olha aí Dona Guga BR-116 KM 187 BR-116 KM 187 Em 600 metros Vire à direita Ou não Vire à direita E depois vire à direita Só amanhã Só amanhã Vire à direita 3 minutos Pessoal Estamos quase chegando Em Russas KM 173 A dona Guga Agora se acertou Aqui Acho que agora Ela achou o caminho A chuva deu uma trégua A chuva deu uma parada A chuva deu uma parada Então A chuva deu uma parada A chuva deu uma parada A chuva deu uma parada Vamos lá. Estamos chegando em Russas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 8 horas e 33 minutos, pessoal. 8 e 33. 28 graus a temperatura aqui em Russas, Ceará. 8 horas e 34 minutos, pessoal. Perímetro urbano de Russas. Russas, 2 quilômetros, Barra do Cesário 50, Fortaleza 165. É bairro do Cesário ou Barra do Cesário? Russas, 2 quilômetros. E aí, vamos lá. Russas, entrada pra direita. Chorosinho e Fortaleza, fica em frente. Vamos lá. 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 Aracati-Jaguaruana Entrada aqui, pessoal Mas tem outra entrada pra Aracati também Mais pra frente Limite de município Russas e Palhano Pois é, pessoal Deram uma recapiada boa aqui na rodovia Da outra vez que eu passei aqui Tava péssimo aqui É, o pessoal tava trabalhando aí Tava fazendo um bom serviço Não sei se pararam Se vão continuar Naqueles buracos lá pra trás Onde eu mostrei pra vocês Da última vez que eu passei aqui Que eu carreguei em Fortaleza E fui até Salvador Aqui tava precário, viu? Tava precário Era buraco em cima de buraco Vamos ver Ainda resta 131 km Vamos ver se já tá todo arrumado Tem algumas partes que foi recapiado Algumas partes que foi feita a operação Tava buraco Músicas de Mans Estamos levando Tava beraco Tava Tava Luta Tava 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 Músicas de Ponte sobre o rio Palhano Não sei como Não tem água no rio Palhano não Pacajus Fortaleza siga em frente Palhano saída para as direitas Olha aí ó, foi feita a operação tapa buraco aqui ó, tá vendo? Todas essas manchas aí era buraco que tinha aqui, foi feita a operação tapa buraco E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Fizeram um recape ali ó, pessoal Trecho sem sinalização Fizeram um recape aqui ó, olha o tamanho do recape Aqui da última vez que eu passei, tava que é puro buraco Nove horas sete minutos, pessoal Nove sete Agora que fizer a pintura aqui, a sinalização, vai ficar top, hein? Eles tinham que fazer um recape também no acostamento, né? Fizeram só no eixo da pista Mas tá bom Pelo menos tirou aquela buraqueira que tinha aqui Aqui tava triste, viu? Na última vez eu gastei dois dias Daqui até Salvador Três dias, aliás Não? Três? Dois? Acho que dois dias Não tinha como andar Tchau? 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 É que parece que eu saí na quarta-feira De Fortaleza Fui chegar em Salvador Sexta-feira de noite Consegui andar mais do que 30 por hora Tchau? Amém. 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 M125. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui nesse trecho é a operação Escapa dos Buracos. E aqui nesse trecho é a operação Escapa dos Buracos. E aqui nesse trecho é a operação Escapa dos Buracos. E aqui eles vão ter que fazer um recape. E aqui nesse trecho. E aqui nesse trecho. E aqui nesse trecho. Limite de município Palhano e Beberibi. É aquela parte ali, eu acho que eles vão deixar mesmo pra fazer um... uma manta ali, né? Uma manta ali, né? Um recape. Porque aqui já tem a operação Tapa Buraco pronta. Aquele pedaço ficou, né? Aquele pedaço de operação Escapa dos Buracos. que tem a operação Escapa dos Buracos. Acabei de criar essa operação Escapa dos Buracos. Tem a operação Tapa Buraco. Eu acabei de criar uma operação Escapa dos Buracos. Eles vão se movimenta inter komuniko. Aวกura foi pela equipe Ascapa dos Buracos. Aquelas as portas Ende das Buracos. Tem a operação Autonomia de Bárbos. Pela Asuntal. É judicia Jesus da Visca dos Buracos. Eu ia ultrapassar, mas agora começou a operação escapa dos buracos, não tem como. Vamos lá, começou a operação escapa dos buracos. Aracati, Mossoró, Natal. Próxima saída aqui à direita. Fortaleza, siga em frente. Terminou aqui a operação escapa dos buracos. Majorlândia, canoa quebrada e redonda, saída para a direita. Vamos ver se a gente consegue descarregar hoje isso aqui e se consegue carregar alguma coisa amanhã, né? Vamos ver. Aqui tem a operação tapa-buracos pronta. Posto, rede posto Domingos. Próxima saída. Morada Nova, Quixadá e Chorozinho, siga em frente. Pacajus, 59, Fortaleza, 112. Serra em frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 9 horas 27 minutos 30 graus 30 graus Aqui na região de Aracati BR-116 Rodovia Santos Dumont E a gente está aqui na peleja da operação Escapa dos Buracos Rodovia Santos Dumontes Tchau, tchau. 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 Isso aqui não tem solução, aqui é só um recap mesmo. Tchau. 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 Sigpare Sigpare Atenção, trechos em obra 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 É isso aí E aí pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês do canal Deus abençoe a todos Atenção, trechos em obra Atenção, trechos em obra Atenção, trechos em obra Atenção, trechos em obra